Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Léo, uma saga de brinquedos assassinos que tem 14 filmes. 14. Atendendo aos pedidos de zero pessoas, hoje a gente vai falar sobre O Mestre dos Brinquedos. Essa saga que de alguma maneira chegou em 14 filmes. A gente vai aqui explicar o enredo desses filmes e principalmente vamos tentar entender como que eles conseguiram fazer 14 continuações pra isso aqui. 14 filmes, cara. 14 filmes. Então apague as luzes do seu quarto, já pega aí suas Barbies, seus Max Steel, sei lá o que. Porque tá começando a saga dos 14 filmes O Mestre dos Brinquedos aqui no canal PeeWee. Ó, você que tá vendo esse vídeo aqui deve pra gente 14 likes. Eu sei que você é uma pessoa só, mas você vai dar um jeito de dar 14 likes. Crie contas! Mas deixa like. Boa! É impossível falar sobre O Mestre dos Brinquedos e não lembrar do personagem principal dessa saga. E não é um boneco. E sim o Charles Band, o criador dessa parada toda. Esse cara criou uma produtora de filmes lá em 1983, que fez filmes que hoje em dia são considerados clássicos. Tipo, Reanimator, Ghoulis e Troll. Mas a verdadeira paixão desse homem nunca foi cinema, cara. Ele é apaixonado é por bonecos. Meteu boneco? Não, bonecos, fazer bonecos, entendeu? Mas fazer bonecos, boneco de madeira, entendeu? Não, ele gosta de boneco de madeira. Mas já que tu falou em meteu boneco, o Charles Band é pai do Alex Band. O cara canta aquela música assim. I'll go wherever you will go, way up high. Sabe? Não faço ideia de quem é Alex Band, mas eu sei que ele tem uma banda. Depois que a primeira produtora do Charles Band foi a Falência, ele abriu uma nova, a Full Moon. Bandeirantes. Que bom ano do 72 a Bandeirantes? Cara, para, sério. Não, não, só para. Ele abriu a Full Moon, que era uma nova ideia dele, com a proposta de fazer filmes de terror de baixo orçamento, lançar eles para home video e ganhar uma graninha em cima disso, entendeu? E qual foi o filme que teve a honra de ser a primeira produção assinada pela Full Moon? Exatamente ele. O Mestre dos Brinquedos. O Mestre dos Brinquedos foi lançado em 1989. E quando esse filme lançou, ele tinha o título de Bonecos da Morte. Só que a gente vai ignorar isso aqui, né? Porque não precisa, né? Foda-se. E esse filme foi escrito e dirigido pelo David Schumer. Quem é esse, cara? Não sei. Porque ele não fez mais nada. Foda-se. E esse filme nos leva até 1939, onde a gente conhece o André Tzulon. Um bonequeiro de primeira. Um cara que adora meter o boneco. Hehehe, boy. Isso mesmo. E ele tá lá no hotel californiano chamado Bodega Bay. De boa. Fazendo o quê? Metendo boneco. Até que aparece dois nazistas. Aí eu te pergunto, como é que dois nazistas foram parar na Califórnia? Cara, não dá pra entender. Até porque o que esses dois nazistas estão fazendo lá? Eles querem a fórmula mágica, a alquimia do André Tzulon, que é um cara capaz de animar objetos inanimados. Por que eles querem isso? Porque os nazistas querem pegar soldados mortos, animar eles e usar eles na guerra, entendeu? E daí eu me pergunto, por que eles não querem animar tratores? Por que eles não animam vários tratores e fazem um exército de tratores Transformers, entendeu? Por que eles querem animar gente morta? Isso é tipo Transformers, o cubo que dá a vida às paradas? Caraca, Transformers copiou o médico dos brinquedos. Meu Deus. Me dá o cubo! Detalhe, a gente tá falando que são nazistas porque a gente percebeu que eles estavam portando uma Luger e porque a roupa aparecia um pouquinho, mas não tinha símbolo, não tinha nada, né? Então, é meio que são nazistas, mas eles também não falam o que são, entendeu? Cara, é muito ruim. É um filme muito ruim, tá? No terceiro filme a gente descobre, eles deixam muito claro que tem esse lance do nazismo e tarararada, e a gente consegue fazer a conexão clara de que são. Detalhe, esses dois agentes começam a subir as escadas enquanto o André Toulon tá se preparando lá alguma coisa. E, cara, ele sobe as escadas durante tanto tempo. Mais tanto tempo. Eu não sei, velho. É que o André Toulon tava hospedado no oitavo andar, né? Caraca, que demora! E esse filme faz questão de filmar a passagem de todos os andares, cara. Que filme lerdo! Meu Deus! Só que é importante falar que o André Toulon é avisado pelos bonecos dele, bonecos que têm vida, de que esses nazistas estão subindo. E esse cidadão começa a se preparar pro encontro, entendeu? Então ele, na maior frieza, guarda todos os seus bonecos, esconde eles num baú e fica sentadinho numa poltrona. Quando os nazistas chegam, André Toulon se suicida. 50 anos depois, um grupo de 5 amigos que têm poderes psíquicos, praticamente os X-Men, se reúnem, porque eles começaram a ter visões com o tal de Neil Gallagher, um cidadão que descobriu a fórmula de como reanimar os bonecos, entendeu? E aí esse cara, logo depois disso, desapareceu, sumiu. Cadê esse louco? Ninguém sabe. E daí o pessoal se junta pra ir lá investigar a situação. Chegando lá pra surpresa de todos, o tal do Gallagher aí tá morto. E aí a galera fica surpresa, porque, cara, ele se suicidou. E ele só deixou um bilhetinho pra mulher dele. Sabe o que dizia nesse bilhetinho? Traspão. Te amo, minha boneca. Isso foi uma piada? Só que tem um lance, tá? Essa galera não é amiga desse maluco. Eles estão ali porque eles ajudaram o cara, e o cara, depois que encontrou a fórmula, ele desapareceu. Então eles estão meio que querendo justiça. Os paranormais começam a investigar a situação, só que não descobrem nada de interessante. E aí, já que não encontraram nada, o que eles resolvem fazer? Transar, né? Porque é assim que se faz, porque não tem nada pra fazer. E no meio desse ato libidinoso, o que acontece? Os bonecos aparecem. E não é na metação de boneco que eles aparecem, é um boneco andando mesmo. E é o Pinhead. Daí você fala assim, caraca, o Cenobito do Hellraiser tá aqui? Não. Porque o Pinhead nesse filme aqui, ele é mais conhecido como o Cabeça de Pingola. E assim... Eu só acho legal, que além dele ter essa cabezinha de beluga, ele também tem as mãos de bronha, né? Porque ele tem as mãos gigantes. Cara, o design desse boneco, eu sei que a galera que gosta de mestres dos brinquedos, as 8... Ah não, na moral, quem gosta vai à merda. Na moral, se você gosta de mestres dos brinquedos, eu quero que você sofra. Eu te odeio! Cara, o design desse boneco, ele é muito bizarro. É engraçado, ele tem uma carinha de sofrido, né? Ele tem uma boquinha apertada, assim. Ele parece um pluganal. Tem razão. E como o Miguel falou, todo mundo quer saber de transar nesse filme. Então, quando um casal de psíquicos começa a fazer sexo... O rale-rola. O rale-rola. Ah, e os bonecos ficam pistolas, entendeu? Porque eles estão de boa na vida deles. E de repente, chega um casal que grita. E como eles gritam, é o sexo mais selvagem do mundo. Parece que estão matando um porco, né, velho? É, e aí isso acerta aqui, ó. Nos ouvidinhos do cabeça de parafusadeira lá, o Kim Jong-un. Ele ouve essa parada, fica pistola. Vai matar a galera e junto dele chega a boquinha de veludo. Que é a boneca que abre a boca. Sai sanguessuga dela e as sanguessugas matam as pessoas. Cara, não faz sentido essa boneca. Cara, essa cena de morte, ela é tão maravilhosa. Porque eles estão lá fazendo a parada. Daqui a pouco a mulher vai olhar embaixo da cama. E o KB de Brock, Kim Jong-un, tá lá olhando assim. E ele sai correndo e é feito em stop motion, tá ligado? E até que não é tão ruim em stop motion. É bem feito, em stop motion é bem feito. Mas o poder da mulher da sanguessuga? Ela larga a sanguessuguinha ali, aí. É, mas é uma sanguessuga radioativa, né? Quanto tempo leva pra matar essa pessoa? É, demora, né? Demora. Bom, mas o boneco mais famoso de todos é o Blade Rabo Sujo. Por que que é o Blade Rabo Sujo? Porque ele tem numa mão uma lâmina e na outra um gancho. Aí você pensa, como é que esse cara vai limpar a bunda? Não tem como, né? Cara, é difícil, né? Qual a tua escolheria? Se tu tivesse um gancho e uma faca, com qual a tua limparia a tua bunda? Puta, aí tu me pegou. Acho que com o gancho. Por quê? Ah, não sei. Porque tem uma parte que não é afiada, né? Que é só o caminho. Daí dá uma... Entendeu? Agora a faca é toda afiada. Não, não. Ela deve ter um lado que é as costas da faca, né? Eu limparia com as costas da faca. E você que tá assistindo esse vídeo? Como você limparia o seu rabo se você tivesse um gancho e uma faca? Não, é uma faca. É uma adaga. Os dois lados são afiados. Corte rápido. Ah, mas aí ele tem que usar com cuidado, né? Tá sempre com o rabo depilado. Seu cerroela! Seu zoreiudo! E assim, cara, esse filme aqui, ele é um total descaso com tudo, entendeu? Esse filme não importa nada da história, nada das mortes, dos diálogos, nada disso aqui é relevante. Esse filme só existe por causa dos bonequinhos, entendeu? Eles tentaram fazer um design icônico pra cada um deles. Alguns são interessantes, outros são bem nada a ver. Mas o filme é isso aqui, é os bonecos, entendeu? Infelizmente, o filme não é só os bonecos, né? Porque ele tem toda essa parada, sabe, dos caras com poderes psíquicos. Aí ele tem os nazistas, aí ele tem o André Toulon que morre e desaparece. E demora. É muita coisa acontecendo pra pouco boneco. É pouco boneco, entendeu? O mestre dos brinquedos dos bonecos aqui tinha que ter mais. Tinha que ter mais cabeça de pingola, tinha que ter mais rabo sujo. Mas a gente vê pouco ele. Cadê, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. De um em um, os humanos vão morrendo tudo, entendeu? E só sobra o paranormal de mullets, cara feio pra boné, e a mina lá do cara que morreu. Os dois se juntam e assim, como a gente falou, Eles têm visões e tal. E tem uma cena que eu vou dizer uma coisa. Essa cena eu gostei. Que é uma cena que o cara dos mullets tem um pesadelo. E quando ele acorda... E essa cena é legal, eu gostei. Eu gostei, hein? Essa cena é legal mesmo. E é interessante que são esses sonhos, esse poder que esse cara tem de ver as coisas nos sonhos, que nos leva ao grande plot twist desse filme, cara. Porque ele se junta com a ex do falecido e eles começam a investigar o hotel e ali eles encontram o Neil Gallagher lá, o cara do Oasis, o cara que morreu. Ele tá vivo aqui, entendeu? Aliás, ele aparece várias vezes durante o filme em lugares diferentes, entendeu? Botar ele no caixão, daqui a pouco ele aparece sentado. É quase um morto muito louco. E tudo isso porque esse cidadão descobriu a fórmula do André Toulon, o grande mestre dos brinquedos, pra animar as coisas. E aí o que ele pensou? Eu vou me matar pra me animar e aí eu vou viver pra sempre, entendeu? Ele se matou pra depois poder se reviver. E agora ele é tipo um boneco humano. É tipo quem? Humano, entendeu? Que vai viver pra sempre. Imortário! E era ele que tava ali manipulando o rabo sujo, o cabelo de pingola, entendeu? Pra matar a galera. Porque ele queria pegar esses humanos e transformar eles em bonecos humanos. Pou! Detalhe, ele ficou super forte a hora que ele voltou. E aí o homem dos mullets e a mulher tentam parar ele porque eles não querem morrer e voltar com o boneco. Só que ele fala, não, não, vocês vão morrer e vão voltar. E ele começa a sentar a porrada, começa a distribuir, tá ligado? Vem a mina com ele e ele pá na cara da mina. Caralho, cuzão! A mina veio outro e pá, ele começa a bater em todo mundo. Só que esse cara, ele é muito ingrato, tá? Porque enquanto o Cabeça de Beluga e a turma dele matavam os humanos, tava bom. Só que agora que ele tem humanos, ele começa a desmerecer os bonecos. Começa a jogar os bonecos na parede, começa a xingar eles e aí rola a revolta dos brinquedos. O brinquedo fala assim, ô meu, esse negócio aí de falar que a gente no final vai virar madeira e vão queimar a gente, não é legal não. E eles vão pra cima desse cara e começa uma grande batalha. E aí eu vou ter que dizer assim, os bonecos são legais, né? Porque eles são engraçados, na verdade. Tu olha no design deles, é o que eu... Excêntrico. Esse aqui é um filme excêntrico. Excêntrico. Mas tu vê, boneco sentando a porrada em ser humano, não dá. Porque daí tu vê, o bonequinho em cima da pessoa, assim, e a pessoa brigando com o bonequinho, sai de cima de mim. Tipo, por que ele não pega o boneco, faz assim, ó, e joga. O grande lance desse filme é que toda vez que tem que ter uma cena mais próxima envolvendo boneco e morte, geralmente eles apelam pro cabeça de beluga, porque ele tem as mãos de humano, entendeu? Então ele consegue enforcar, ele consegue fazer uns gestos, assim. Mas, no fim das contas, é sempre tosco, né? Porque eles mostram a cabecinha dele no fundo fazendo força. E daí o boneco tremendo, assim. No final, esse cara vai parar no elevador, os bonecos vão atrás, só que ele consegue escapar do cabeça de beluga. Se pendura, assim, pra subir por cima do tetinho do elevador. Só que lá estava o boneco rabo sujo. O rabo sujo pega e mata o cara. Antes ele corta os dedinhos. Mas depois ele mata. E depois joga o sagsuga dentro dele. Morte morrida. No final do filme, o cara dos médicos vai embora, fala, meu Deus do céu, que final de semana de merda que eu vivi. Vai lá recuperar a sanidade. Já a mulher do falecido, cara, pega um cachorro empalhado e revive ele. Caraca, ela prendeu. O Mestre dos Brinquedos surpreendeu e foi um sucesso do home video. Afinal, ele é tipo uma homenagem pra quem gosta desses filmes de horror, desses filmes de fernentex e tal. Porque ele tem várias paradinhas interessantes. É uma salada de frutas. Mas pra mim, é uma salada de frutas que tem gol de merda. Até gosto de merda essa merda tem. Cara, esse filme aqui, ele é muito excêntrico. Ele tem esse lance dos bonequinhos, o design deles é interessante, cada um tem seu poderzinho, entendeu? Essa parte é legal, mas aí tem os caras com poder psíquico, aí tem essas tramas humanas chatas pra caralho. E esse filme é muito enrolado. Meu Deus! É lerdo, é lerdo. Cara, esse filme tem uma hora e trinta, mas ele tem história pra quarenta minutos, pra meia hora, entendeu? Então eles têm que estender ao máximo todas as cenas. Então os paranormais chegam na casa, aí filme eles caminhando pela casa, aí filme eles bebendo um binho, aí filme eles comendo. E não para, entendeu? Não Para Nunca. Mas Mestre dos Brinquedos virou um clássico pra quem gosta de um bom filme de horror bem bagaceiro, entendeu? E de alguma maneira ele iniciou essa franquia de quatorze filmes. Quatorze filmes! Logo após Mestre dos Brinquedos, o nosso querido Charles Band queria a continuação. Aí ele correu pra produzir mais um filme, chamou o Dave Allen lá. Quem é esse cara? Não sei, não faço ideia. Ele foi dirigir o filme e essa história agora conta aqui o que aconteceu. A esposa do Neil, ela morreu também. E aí um grupo de pessoas vai investigar a situação, levando consigo um pra normal. Ah, tem que ter um poderzinho, né? E a partir do momento que eles pisam em Bodega Bay é questão de tempo pra começar a matança. Porque nesse filme aqui não são os humanos que brincam com os bonecos, mas sim os bonecos que brincam com os humanos. Uau! A gente não falou, né? Mas o início desse filme aqui mostra que os bonecos estão revivendo um cara morto há muito tempo. Eles cavaram um buraquinho lá onde estava o corpo e estão jogando aquele liquidozinho lá. E quem é esse cara que eles estão revivendo? André Toulon. Olá! E é curioso porque depois que ele é revido ele começa a usar a fantasia de homem invisível, né? Com uma cruza de múmia, assim. Mas é o mesmo design. E ele fala devagar... Cara, esse filme aqui é chato, chato, chato. Esse André Toulon tem uns monólogos com esses bonecos, cara. Pai, insuportável, velho. Ele fala, fala. Cinco minutos ouvindo o André Toulon falar e não anda, não vai pra lugar nenhum os diálogos dele. Ah, é, cara. É muito insuportável, cara. Eu não sei por que fizeram isso aqui porque esse filme ele é um sonífero. Tu dorme assim nessa porra desse filme aqui. Eu quero dormir, porra! E aqui tem um novo boneco. O boneco que parece, sei lá, um Darth Vader vilão do Toy Story. Ah, o Foda-se, né? Foda-se, 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 foda-se. Esse boneco, toda vez que ele aparece nesse filme, toda vez, é pra tacar fogo em tudo. Ele aparece, foda-se. Ele taca fogo e mata as pessoas. Deu cabeça quente. O grande lance do Toulon nesse filme, por que ele voltou, é o seguinte. Ele voltou porque reviveram ele, é por isso. Mas, mas, ele tem um intuito, tá? Porque ele acha que uma das hóspedes do Bodega Bay, uma das pessoas que foi investigar a situação lá, é, na verdade, a reencarnação da amada dele. A tal da Elsa. E não é aquela do Let it go! Let it go! Não, mas era a mulher que ele amava tanto, né, cara? Vai, ele quer... Aí quer vela de novo. É, e aqui é interessante que é estabelecido que os bonecos vão ficando fracos com o passar do tempo, entendeu? Eles precisam de mais soro do Toulon. E aí, o ingrediente mágico, o principal ingrediente do soro, é tecido cerebral. É a ciência! Então, eles precisam matar as pessoas pra poder fabricar mais soro pra eles viverem. E é por isso que eles saem matando todo mundo, entendeu? Não é por maldade, é uma questão de vida ou morte. Entendi. Infelizmente, a gente tem a perla de uma personagem muito relevante pra saga. Eu queria pedir aqui alguns segundinhos de silêncio pra boquinha de veludo que morreu queimada por dois caipiras. que triste, velho. Só de lembrar, eu já fico abalado. Mas ela vai voltar. Ela volta. Ela volta. Todo mundo volta nessa saga aqui, gente. Fica tranquilo. Glória a Deus. Um a um, os humanos vão morrendo até restarem apenas um humano qualquer. Você quer falar das mortes, não? Que mortes? Dos humanos? Não tem nenhuma morte que tu gostou? Não, não tem nenhuma morte que eu gostei. Tá bom, eu tô pra te continuar. até que restam apenas um cara qualquer e a mulher com quem o Toulon quer fazer boneco. Nesse caso, fazer boneco de outra maneira. Não um boneco de madeira, né? Ele quer fazer os bonecos que saem andando. Ah, os bonecos saem andando que não são de madeira, são de carne. Eu já entendi, Léo. O pessoal também entendeu. Posso continuar? Pode, por favor. Pode. Bom, então o Toulon continua a missão dele até que ele captura os dois. E eles ficam amarradinhos e daí ele mostra assim, olha só, tem dois bonecos aqui. O meu boneco e a boneca da Elsa. E agora eu vou botar nós aqui, tá bom? E a gente vai viver pra sempre. Esse é o grande plano do Toulon. Só que esses bonecos são feios. Meu Deus, que boneco horroroso. E isso aqui eu até gosto, tá? É, o visual deles é meio macabro, né? Aham, é da hora. A ideia dele é ficar junto pra sempre com a mulher, entendeu? Afinal, ele tá muito feio, né? Ele tira lá o pano da cara dele e ele tá morto, né? Essa maquiagem é legal, tá? A maquiagem dele eu acho da hora. Eu gosto. Tu não gosta? Gostar é uma palavra forte, né? Uma das melhores coisas do filme, vai. Top 3 melhores coisas de Mestre dos Brinquedos 2. Os créditos? A treta é que no meio do processo o Toulon começa a ficar grosseiro. Esses bonecos aqueles são sentimentais, entendeu? A galera começa a ofender eles, começa a querer bater nos bonecos e eles ficam revoltados. E é nesse momento que eles se viram contra André Toulon e matam o seu criador. Tá. Que trairagem, cara. Na trairagem, velho. E quem é que mata? O foda-se, né? Taca fogo lá e foda-se. Bom, daí os outros dois conseguem escapar daquela situação. Porém, 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 porém. Lembra daquela boneca que era dedicada à reencarnação da Elsa? Os bonequinhos pegam lá uma outra mulher que morreu, que eles tinham matado antes, de uma paranormal, e vão lá e pegam a alma dela, sei lá como é que eles fazem esse processo, e botam naquela boneca. Daquela boneca, escapa com os bonecos e vai pra outro lugar. Cara, esses bonecos eles são carentes, velho. Eles só querem um companheiro. O Mestre dos Brinquedos 2 é muito semelhante ao primeiro filme. Só que ele tem um diferencial que ia ser pior ainda do que o primeiro, né? O primeiro gera um castigo, mas esse segundo aqui é insuportável. A quantidade de monólogos que o Homem Invisível tem, Jesus, pra quê? Pra quê? Eu quero elogiar os bonecos. Os bonecos, os top motion dos bonecos. Ah, o foda-se tu gosta. A maquiagem. Não, eu não gosto dos bonecos que tacam fogo nas coisas, entendeu? Eu acho que falta personalidade pra ele. Eu gosto ainda porque eu prefiro o Cabeça de Pingola e o Rabo Sujo são os meus favoritos até então. Mas vai vir novos bonecos porque tem 14 filmes, então... Ah, esqueceu que tem aquele boneco da risadinha, né? Ele vira... Ah, esse aí! Tá, 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 sim. Qual vai ser o nome desse aí, o... O que ele faz no filme? Não faz nada? Ele não mata ninguém? Ele nunca mata as pessoas, né? Ele geralmente é o que avisa. X9. Esse filme aqui a gente nem comentou, mas ele tem um novo boneco. Na verdade não é novo, ele já tava no primeiro filme, que é o X9, né? O bonequinho, o Jester, que ele parece um bobo da corte, entendeu? Mas esse boneco diferente dos outros, ele não mata ninguém. Ele só aponta as coisas. e você fala, ih, tão matando ele lá. Ele chama os outros bonecos e a cara dele se vida e tal. E a quantidade de vezes que repete a cena dele fazendo... É porque é a melhor cena que o filme tem. A melhor coisa que esse filme tem pra mostrar é um boneco girando a cabeça. Ele não consegue fazer nada melhor do que esse boneco girando a cabeça. E eu gosto do boneco girando a cabeça. Cara, para, velho! Quando as ideias acabam nos filmes, eles começam a apelar pra coisas absurdas. Então, tipo, no Jason 6, eles reviveram o personagem, tá ligado? Uma parada muito louca. Em alguns filmes, a gente viu Viagem no Tempo. Em Hairways, eles foram pro espaço. Só que quando a saga é muito bagaceira, eles já começam a zoar logo no início, entendeu? Não precisa de muito. Não precisa de desculpa também. Eles simplesmente ignoram o que aconteceu. E foi isso que a gente viu aqui em O Mestre dos Brinquedos 3, A Vingança de Toulon. Esse filme lançado em 1993 com direção do David de Cotô, um cara que tem mais de 150... David de Cotô. David de Cotô. Cotô! Um cara que tem mais de 150 filmes no currículo, ele estabelece que dane-se o primeiro filme do Mestre dos Brinquedos. Foda-se! E lá a gente viu o André Toulon se matar em 1939. E aqui a gente vê o André Toulon em 1941. Vivo. Vivo. Feliz. Na Alemanha, onde ele, que é um grande bonequeiro, tem um show de marionetes. A treta é que neste show de marionetes André Toulon zoa Hitler. E aí um nazitinha qualquer lá assiste isso, não gosta e vai lá e fala assim olha cara, tu tá ferrado na minha. Volta lá para os superiores dele e fala esse malandro aqui ele tem uns bonecos da hora. Inclusive ele tem uns bonecos que não precisa controlar, se mexe sozinho. O que será que é isso, hein? E aí começa essa caça pelo Toulon. Mas é uma caça que tem duas frentes. Porque tem uma que é a do Doutor Hess. Um doutor que trabalha ali para os nazistas que ele vê o Toulon como um gênio. Porque ele percebe esse cara tá fazendo os bonecos ganhar vida, entendeu? Esse cara é um gênio. Só que do outro lado tem o Boquinha de Botico que é esse cidadão que só quer saber mesmo de ferrar o Toulon. Ele quer saber de matar esse cara porque ele desrespeitou os nazistas. Que eu tô morrendo de ódio! Bom, o Toulon não sabe desse rolê aí. Ele tá lá com a mulher dele, a Elsa, vivendo numa boa, vivendo numa nice. Só que daí os nazistas chegam lá e falam assim, olha, vem junto com a gente que a gente quer entender como é que faz os bonecos aí. O Toulon fala, ah, mas eu não tô afim, tá? Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. E aí ele não quer ir, a mulher começa a xingar o cara e tal. Dá um desentendimento. E aí, cara, é muito triste o que acontece, né? Os nazistas metem bala na querida da Elsa. Depois disso, eles capturam o Toulon e alguns bonecos dele. E o Toulon, nesse momento, ele podia, sabe, podia deixar pra lá. Ele podia let it go, mas ele não quis fazer isso, cara. Ele e os seus bonecos se unem e vão em busca de vingança. Eles começam a caçar nazistas. E aqui tem um boneco novo, que é um pistoleiro qualquer. O que é isso? É o Woody da Deep Web, assim. Ele tem seis braços, ele atira um monte e sempre que ele aparece, ele fica... E é muito chato. É chato pra caramba, mas esse filme aqui, a ambientação dele até que é legalzinha. É um filme bem vagabundo. Pois é, cara. Eu fiquei pensando assim, nossa, é um filme... Geralmente que não filme é bagaceiro, assim, e quer fazer uma parada muito tempo atrás, filme de época, que eles acabam falhando. Mas aqui os caras acertam, o uniforme tá certinho, tem carro antigo, tem os prédios. Eu falo, caraca, até que conseguiram. Impressionante. O Toulon vai até o necrotério, encontra a mulher dele lá morta, pega um pedacinho e leva junto. A gente pensa, ué, por que ele fez isso? E aqui tem um grande post-tweet da saga. A gente descobre que, na verdade, os bonecos não são só bonecos que foram feitos de madeira lá e colocaram a gosminha verde. Na verdade, os bonecos eram humanos no passado. Então ele consegue reviver a esposa dele. E lembra aquela boneca da boca de sanguessuga? Boquinha de veludo? A boquinha de veludo? Ela era a Elsa. Caraca, velho. E aqui tem todo o lance que o doutor nazista tava tentando reviver as coisas, mas ele nunca conseguia. E o Toulon explica. O grande segredo da fórmula é a vontade de viver daqueles que perderam a vida. Olha isso, cara. Cara, que emocionante. Ele fala, ó, o cabeça de broca aqui, ele era um judeu que tava escapando. Morto pelos nazistas. O outro aqui era um motorista de caminhão. Herman Strauss, motorista de caminhão. Executado por levar comida para um gueto judeu. E daí o Hess, ele não falou porque eu acho que ele não sabia. É, o outro ele esqueceu. Esse aqui eu não lembro quem era, não. Eu esqueci. E aliás, o Toulon começa a escapar com os bonecos dos nazistas, né? Pouco boneco e muito nazista nesse filme aqui, tá? E aqui tem o lance que a gente descobre que o rabo sujo, na verdade, é o doutor Hess. É esse doutor nazista que foi morto e que depois o Toulon botou ele ali no boneco. No fim das contas, depois de muita enrolação, esse filme aqui tem 1h15, mas parece que são 2h55min. Tem uma criança estranha que aparece lá? Tem uma criança bizarra, o pai dela, que estão tentando buscar refúgio e o Toulon ajuda, mas o pai trai. Cara, é um saco, um saco, um saco. Mas no fim das contas, o Toulon e seus bonecos conseguem pegar o boquinha de botico, dão cabo desse cidadão e o Toulon pega o passaporte desse cara, se passa pelo boquinha de botico e consegue fugir da Alemanha, rapaz, junto com os bonecos dele. Foda-se! Mestre dos Vinquedos 3, a vingança de Toulon é um bacanal de informações. Tem negócio de nazista, tem negócio de reviver o personagem, ah, é uma loucura do caramba e começa a bagunçar a linha do tempo que já foi estabelecida. Só que assim, também buscar coerência em Mestre dos Vinquedos é sacanagem, né? Cara, essa linha do tempo dessa saga, ela vai passar por tantas coisas malucas nesses 14 filmes que, meu Deus, não tem explicação. Agora, uma coisa que eu acho bizarro, tá? Esse filme aqui, eu acho mais divertido do que o 2. Mais divertido é pesado, eu acho ele menos ruim do que o 2, tá? É, tá bom. Só que é impressionante como um filme de 1 hora e 15 parece que não acaba nunca, cara. Aquela história que a gente já falou, né? Se você tem 1 hora e 15 de vida, vai nesse filme, porque vai durar muito, entendeu? Tu vai viver, vai parecer que tu tá vivendo 10 horas. É verdade. Fica a dica aí. Quando a gente chegar no médico e ele fala, tu tem 1 hora e 15 de vida. Aí tu fala, cara, por favor, mete Mestre dos Vinquedos 3, a vingança de Toulon pra mim. Tem no YouTube. Ó, o ponto positivo é que semana que vem a gente vai ter a segunda parte dessa saga e ó, não quero revelar muita coisa, tá? Vai piorar. Vai ter mais boneco. Ah, que delícia, vai ter boneco novo. Já viu, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, marou, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou desses filmes. Se você é fã disso aqui, eu duvido. Tá, duvido. Não, não, ninguém vai comentar daí. Comenta outra coisa, porque a gente sabe que só existem 7 fãs de mestre dos brinquedos no Brasil. O Osaldo é um deles. É, e depois disso, você pode pegar e seguir a gente nas redes sociais, vai aqui na descrição do vídeo, segue o PeeWee, me segue, segue o Miguel e ouça o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que tá com episódio agora envolvendo filme de brinquedos. Ó, já teve um episódio sobre filme de brinquedos lá no PeeWeeCast. Tem, 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 não, é com brinquedos macabros e a gente não falou de mestre dos brinquedos nesse episódio, tá? Então eu acho que merecia um episódio. Vai ter que ter, vai ter que ter, porque é um desrespeito, né?